A reunião entre o Sindicato dos Rodoviários e a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes serviu para definir o impasse. A SMTT acatou todas as justificativas da entidade e o ponto final da linha Bom Jesus será modificado. Porque os trabalhadores entendem que não tem mais condições de trabalhar lá, estão sendo ameaçados e assaltam todos os dias, fora as ameaças de morte que os fiscais têm tido lá naquele ponto final. A situação ficou muito mais crítica desde a semana passada, quando cerca de 50 moradores da Vila Natal abandonaram suas casas após receberem ameaças de criminosos da região. Na área é comum o confronto de grupos rivais ou facções, como são popularmente conhecidas. Atualmente, o ponto final da linha Bom Jesus fica na localidade São Sebastião, onde são constantes os assaltos praticados a motoristas, cobradores, fiscais e também passageiros. O novo ponto final ficará nas proximidades da Unidade de Segurança Comunitária do Coroadinho. Essa é uma medida paliativa, enquanto, na verdade, acontece uma reunião na secretaria, que amanhã nós estamos oficializando a secretaria, para que possa sentar o SET, o Sindicato dos Trabalhadores, a SMTT, a própria secretaria, juntamente com o Comando Geral e a Polícia Civil, para que possa chegar no entendimento, para dar segurança a esses trabalhadores, que, na verdade, não aguento mais rodar na situação que está naqueles pontos finais.